Se você deixar o like em 3 segundos e comentar as duas palavras Naruto e Dragon Ball Você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então vai galera, estão preparados? Estou! Então galera, o desafio do like tá valendo em 3... 2... E agora com o trevinho black Que um super mega... Conseguiram galera, então clica aí no botão de gostei, beleza? E não se inscreve no canal e bora tentar bater 5 mil likes pra mais vídeos de roleta Olha a minha cara acontecendo no trevinho, fica bravo assim ó É, fica assim Tá galera, clica no botão de gostei embaixo, se inscreve no canal E agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito cachiquinho Divertinho, ué Fala rapaziada, beleza? O F aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galera, estamos aqui pra fazer mais um vídeo de roleta Só que hoje a gente vai utilizar a Adam do Anime Universe, tá ligado? Que junta vários animes, tem Dragon Ball, Naruto, One Piece, Nanatsu, tem mano, Jujutsu, tem muito anime top E eu só queria perguntar uma coisa, mano Por que ele tem um Sonic aqui do meu lado, mano? E aí, Ofinho? Por que que você tá de Sonic, velho? Eu vou acabar com isso, mano? Tá bom, vou colocar minha skin normal Calma aí, Ofinho, fica aí, não vem aqui atrás, sério, sério, sério Não, 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 ela ouve cheia Ah, tô com medo, ó lá, lá, lá Não, não, não é por causa disso, é que eu vou colocar minha skin mesmo Pronto, tô equipado, Ofinho Pronto Que isso? Você tava com a sua skin cheira? Não, 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 é que eu tava indo outro negócio Vamos lá, vamos lá, vamos lá Galera, porque não sabe como funciona, basicamente a gente vai ter que, tipo, mirar o arco e flecha ali naquela roleta Aí a gente vai tá com o efeito de blinds no Minecraft, que é cegueira, tá ligado? E vamos ter que acertar uma cor Uma cor? É, vamos ter que acertar uma cor Quem pegar o poder Pera, pera, pera Ai, gente Charal É, Charal, mano É um robôzinho Vai ter skin, mano Tá bom Vai ter skin, hein Vamos pegar de novo A gente vai pegar o efeito Vai mirar ali na cor, tá ligado? Vamos acertar, por exemplo, o vermelho Vou pegar a porta vermelha E vou pegar o poder que estiver na porta vermelha Vamos tirar um PVP Mas aí que tá o porém, galera Quando esse PVP acabar Alguém vai fazer um ponto, tá ligado? Os outros vão trocar a porta que você estava Então eu posso ganhar e colocar um modo horrível Ou eu posso perder e colocar um modo ótimo Que geralmente eu faço isso, tá ligado? Faz, é E aí, mano? Você pode meio que trollar os seus amigos Ou acabar se autotrolando, tá ligado? Então isso que é o engraçado, demorou? Então já clica no botão de gostei, galera Se inscreve no canal e bora pro minigame de hoje, vai Quem quer ser o primeiro? Você quer já dar rank pra todo mundo, Alfinho? Ah, pode ser, mano É scoreboard Players É É É É É Eu vou dar mil, vai Boa, todo mundo mil, vai Peguei minha barra de ferro que eu deixo ali A barra de ferro, tá Eu vou primeiro, vai Aqui Vai Ó, vê que cor você tá tremendo Ah, magenta Lilás Ah tá, rosa Lilás Eu vou ver que poder eu vou pegar Ah, uh Magenta Que se pegou Então, gente Meu nome é Tra... Lau Trafagar Trafagar Lau Eu não sei falar o nome dele, Trafagar Lau Trafagar Lau Trafagar de Lau Não é D É sim É D? É D, aham Vamos ver o trevinho aí Isolou Isolou, Trevor Rosa Rosa Mas é o mesmo que o teu, né Não, não, rosa Rosa, rosa É rosa mais rosa, tá ligado? Não, não, não Isso aqui é magenta Que ali é rosa Vai, vamos ver Magenta, né Que poder o Trevor vai pegar, mano O que é O Trevor vai dar Sempre existirá Ele bater na zinha Ele bater na zinha Ah, não vou entrar na zinha Não vou Ah, não vai Ah, não vou entrar na zinha Vai, Jiguinho Tá com efeito? Olha lá, olha lá Já roubou Olha lá, olha lá, olha lá Vamos ver Tira, tira, tira Tira essa rosa da minha frente, Trevor Laranja Cabaco, esse Trevor Essa rosa gigantesca Galante, galante Um barbarião, beleza Um barbarião Enchada de nederita Obrigado De nederita, é Tá É nederita Mano, a galera falou Tipo, não todo mundo Ela foi, tipo, muito poucas pessoas Falou pra gente proibir o Death Note E a OP-OP Mas eu acho legal ter esses negócios Tá ligado, mano Porque ela é OP, né, mano Ah, ela é O Death Note também é muito roubado Tá ligado? Mas ele só derrota um, né É, só derrota um O outro aí, já era Vai Preparados? Preparado Vamos lá Três Dois Um E valendo Ele tá escondido, mano Ele vai abrir a room Bem na nossa Ah, tinha essa room aí, mano Duvido Vai vocês nós Da DP, mano Tá louco? É, vem aí Tu, vem, Xerá Vem Tira a VP, vocês Tem um barião muito forte Um barião muito forte Três Que eu não vou, né É, agora você achou a toa Que eu não foi Oi, Chiquinho Uau Entra Não, Jovem Entra Não, Jovem Cadê, mano? Eu tenho todo tempo do mundo, mano Vai, vamos lá Ah, beleza De boa, mano Tô aqui, mudando ataque De boa Mudando ataque, é É isso aí Tô trocando ataque Dos meus Pokémon aqui Não, Pedro Dos Pokémon, é NÃO Ele entrou rápido Não deu tempo Ganhei Espertinho Esse Chiquinho Nossa, velho Ele achou o ponto fraco Mas tem que ir rapidão, tá ligado? Você não pode sair Nossa Ganhei 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 Pior que eu vi ele vindo, mano Eu gelei, tá ligado, mano? Eu congelei, mano Eu falei Não, não, não Eu perdi Ganhei 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 Ele, mano Eu dei o dia inteiro Eu meio que larguei o teclado Tá ligado, mano? Eu tava mal suave É, Ufi É manipulação Entendeu? Manipulação Mal posso prever seus movimentos Chiquinho É, mano Vai lá, Xerá, mano Ganhou, começa Nossa, ele ganhou Da Room, mano Da Open Open, mano GG, mano Nossa Roubado Não valeu Gira, 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 gira Azul Azul? Azul, é Chiquinho Eu pensei que eu ia azular Eu também É verdade É verdade Gomo, gomo, nome, ouro Lembrando que a gomo, gomo tem o Snake Man, Xerá É muito bom, velho Muito bom mesmo É verdade Vai, quer eu, meu, Travio? Eu vou Ah, tem que pegar os poderes Tô vendo, Travai Sim, Zé, mano Nossa, de primeira Os caras tão bons hoje, hein, mano O cara tá afiado Eu tô colocando efeito em mim Tô brincando Não Já tá roubando, né? Hum Será que é bom aqui? Ai, a karma Não é bom aqui? Não é bom? Não A karma geralmente é forte, tá ligado? Tá, deixa eu ver E foi Branco Ah, branco? Eu achei que era a cor branca Amarelo Ai, 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 ai Eu realmente sou pra mim, mano Não tenho O que que ele veio? Renegan supremo Mas quem Xerá pegou? Obviamente eu pra mim, não tem o Snake Man Não tem Snake Man? Eu jurava que tinha Ok Mas tem o Gear Second, né? Só tem os Gears Não, mas Será que tem o Gear O terceiro lá? Tem, tem o Gear Third Tem o Gear Se... Será que será que vai ficar o Mini Xerá depois? O Mini Xerá? Seria incrível, mano Nossa, você Faro tentando aqui qual modo Você não vai passar pra esse modo Pra esse modo Não existe rank 2 Me dá mais rank aí, Ufim Mais rank? O Xerá tem rank 1000? Ah, não, é RK Point? Não, é rank Hum O que que é RK Point? Dá mais rank aí Tenta agora Não dá Não, é RK Point, Ufim É RK Point? Ou usei o modo? Não RK Pera, foi alguma coisa aí? Não Ahn Res rank Não tá, isso aqui eu não consigo usar Mano, eu acho que tá certo Isso é de verdade, mano É, tá, tá de boa Tá, vamo lá então, vai Foi explodir 3 2 1 E valendo, gente Trava tá de carma, né? É, sou muito forte Olha Não vale, mano Esse poder é inútil, mano Esse poder é inútil O que que você fez? Sei lá, esse poder é inútil O Xerá, o Xerá, o Xerá, o Xerá, o Xerá tira mó vida, mano Ah, é Ahn O Xerá, o Xerá E esse aqui tira vida? Tira, não tanto mais tira O outro tira mais E esse? Mano, esse tira muita Esse tira muita vida Tipo, acho que uns 3 desses e matavam Nossa, o Xerá Desse daqui, ó. Aham, se acertasse. Juro pra você. Ainda tinha outro. É, esse aqui. É em ouro. Não é um golpe, cai em ouro. É que eu tinha que ter o Gear Second, mano. Pra funcionar as coisas. Beleza, fiz um ponto. Já botei, já. Obrigado, Trevor. Hoje eu estou bondoso. Hoje você está feliz, né, Trevor? Que equipe com o meu arco? Não vou falar porquê, mas estou feliz. Por que você está feliz? Fala pra nós, tá vendo? É de outro vídeo. Tem a ver com água? Tem. Cabar com o Trevor, mano. Estou feliz daquele vídeo. Cabar com o Trevor, mano. Vai, vou começar. Vamos lá. Onde, tremeu? Ah, não. Amarelo, amarelo. Ah, foi no que eu coloquei, mas eu sei que é bom. Mas quanto ganha no outro golpe é bom? Não, eu coloquei o Gojo, mano. Coenzão, todo mundo. É mó bom, mano. É um dos melhores motos da Adam, vai. Vai, Trevor. Eu vou. Vai, Trevor. Porque agora você está de primeira. Vermelho. Vermelho. Ó. Vermelho. Parece até que eu estou enxergando, mas eu não estou, eu juro. Está roubando, né? Ai, mandamento. Nice. Pô, pera, pô. E a espada? Não é direita. Eu não sei se é... Mano, acho que o Gojo é muito mais forte. Eu também acho, mas o Xera pode pegar um pouco mais forte. Olha o Xera na flecha. Amarelo. Já foi, já foi, já foi. Já, né? Xera. Branco. Branco. Nossa, era preciso bem no meio da roleta. Pera. Branco. Branco ainda. Cinza agora. Boa. Foi o Trevor que colocou, hein? O que será que o Trevor que colocou pro Chiquinho? Ufa, pode perder agora, hein? Por que? Super Serginho Rosé. Depare-se. Para ele. Ah, ele me deu o Super Serginho Rosé e o Blue. O Poderoso. Se liga aqui, ó. Não, é o Rosé. Não, mas vai dar pra transformar o Poder. Rosé. Deu o Etrevor. O Poder do Super Serginho Rosé. Será que é pior, mano? Ele tá com a espada de anti-magia do Asta ainda, mano. Ah, mesmo. Vem, vem. Vai. Nossa, eu vou ativar meu VR aqui. Por que VR, mano? Vem dar a realidade pra ser mais realista. Vai, Terno. O cara é louco, mano. Eu posso ver atrás de mim sem vocês verem, tá ligado? Imagina eles tomando espadada, né? É. Não, isso é valendo, mano. Ai, como é que eu... Eu sou. Eu tô jogando já. Esse vídeo aqui, eu só tô levando a hit kill. Ai. Eu tô bem. Voltei no geral. Voltei. Uh, galera. Alô. Caiu a neta, né, Chiquinho? Alô, galera. Não, para. Para. Ah, mano, não vai. É que eu morro de Gojô, chiquinho. Um Gojô. É porque eu sou o próprio Gojô. O Finesse sabe quem é o Gojô. Eu não vi esse anime ainda. Satoro Gojô. Ele é tipo Kakashi, mano. Eu tô ligado quem é, tá ligado? Mas eu nunca vi. Ele é muito legal, mano. É tipo Kakashi, só que um bilhão de vezes mais fãs. É que eu tô... É, eu... Acabou, tá ligado? É, uma década ele vê, tá ligado? Vai, posso ir? Pode. Mas tu me deu coisa. É lógico, tem que charar ali, né, mano? Vai. Ai. Opa. Cinza. Ah, mano. Por que eu tô dando risada, mano? Foi, foi, foi. Não fui eu que botei. Não fui eu, mas fui de novo. Ah, o portão, o outro é o portão. E a espalda do Levi, mano. Legal, viu? Vai atacar um pau e... Vai, Chiquinho. Vambora, 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 vambora. Tira, 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 tira. Ah, mas... É... Magenta. Mais partido como... Pior que não é um roxo, é um lilá, sei lá, mano. Magenta. Vamos ver. O tipo de sharing. Ah, mano, você tá de sacanagem com a minha cara. Ai. Ah, não. Por que você me deu um golpe em mim? É o mesmo da idade, é mó forte, mano. Mó forte, mó forte. Não, eu peguei de novo esse negócio, mano. Ah, não. Ah, não. Tiraram o meu efeito aí, valeu. Não, coloca. Coloca de volta aí. É barco, Chiquinho. Pera. Sim. Não, não. Eu já fui. Eu já fui no cinema, vai. Amarelo. Ah, não. Você foi certeiro no amarelo. O cara mirou no amarelo, tô ligando. O cara deu impenso. Opa! O quê? Oi, Gojo. Quanto tempo. Ah, eu que coloco. Ai, vamos, 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 vamos. O que adianta ser rápido? Eu tenho... Eu vi esse com Poison, vai. Ah, tá. Vai. Três, dois, um, e valeu, gente. Ah, mas essa é a espada do Trevor aí, mano. Não é expansão de domínio, não. Expansão de domínio Sempre que ele pega Expansão de domínio Ele sabe usar certinho Tá ligado, mano Nossa, vai acabar com o Trevor, mano Que foi de espontâneo É que eu sou o próprio Como é que é o nome? Sukuna, mano Sukuna, que Sukuna? Tu não pegou do Godio? Não Eu fui no cinza Os dois nem sabem onde foi Ah, eu tenho que jogar meus itens no chão Porque não dá pra atirar Ah, mano O Trevor fez um ponto Ah, chiquinho, mano Como assim? Ah, é chiquinho, mano Ah, chiquinho, mano É porque, mano Ah, mano É tão legal O quê? O pior é que tem um outro Tá tipo 2 a 1 a 1 Tá ligado? Tá bom Vai, Trevor Você ganhou Você começa Ah, obrigado, Trevor Tô vendo? Tô vendo? Não era laranja? Acho que Acho que tua flash não chegou na roleta de verdade, mano Cadê? Cadê, mano? Cadê, mano? Foi no branco, foi no branco Não foi Não foi Ah, não Acabou a... Ah, acabou, acabou, acabou Acabou Eu trago aí Eu trago aí Ah, você não colocou um modo super roubado Magenta? É, acabou, mano Ah, quem será que eu vou? Ih, ih, ih Fica longe, Al Ah, o cara tá de instinto Foi no lugar? Branco, acho Deixa eu ver Branco, branco Você tá indo a acertar o Trevor, mano? Você tá indo... O homem tá acertando na vila Ele fez, sei lá, homem O homem tá acertando no estilo Ai, pera Não, não, pera aí É pra cá, coleta? É, é É, é Rojo, 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 rojo Ah, foi Ah, foi Que cabeludo, gente Mano, o Wolf, olha como é que você tá aminando Você tava assim Mano, você tava assim, de sério É porque eu tirei Eu vou tentar acertar o Trevor, tá ligado? Eu tirei pra lá Acertar o Trevor Na Trevor Azul é o Trevor? Branco 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 Azul Azul Azul, claro Ele vai tirar mal Espero que tenham colocado Ah, vai ser uma batalha de instinto superior completo Contra instinto superior incompleto E eu tô lá E eu tô lá pra brincar, né, mano? Eu tô... Eu tenho que participar da brincadeira ainda, tá ligado? O Sasuke no meio Ah, é o Sasuke contra o Goku e o Goku, tá ligado, mano? Mano, pega o meu cabelo na minha... Olha o meu cabelo Deixa eu ver? Olha o meu cabelo Eita Deixa eu ver Meu cabelo tá no Gideon Tá o quê? Deve ser a atualização do Mine, tá ligado? Que deve divulgar Pra mim tá top, pra mim Tá normal? Pra mim tá na frente Pra mim também tá na frente, vai 3, 2, 1 E valendo, gente Ah, eu tô com medo O Ophelado se escondendo Pior que é Vou colocar o ponto do Trevor aqui, já Eu vou zoar aqui flash Nossa Não Quase Meu Deus, eu fui brincar Eu fui zoar O cara tirou metade da minha vida, velho Eu quase te matei Quase Mano, porque eu tenho um livro Nossa, eu não podia, mano Senão tu ia dar aquela risadinha pra mim, mano Nossa, não, mano Que risadinha, mano É aquela Eu 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 Não, eu não podia, mano Não podia deixar essa Essa eu não podia, mano Não, não, não Mano, eu vou pôr uma coisa aqui roubadíssima, mano Quem pegar, acabou Só não, coloca o dedo, mano Porque agora tá carregando o poder pra mim Acabou Mano, eu vou ser legal Qual que eu peguei? Eu peguei roxo, né Mano, eu vou colocar uma coisa Que tá invisível E a pessoa tem que descobrir, né Eu fico Mano, ele se vira, tá ligado Ó o Xará ficar ali, ó Xará Calma, calma Calma, calma Mano, eu vou fazer uma combinação de modo louco aqui Traga, 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 traga Que? Que isso? Eu dei um livro pra traga ali Por que, mano? Um livro? Que isso é escrito, né? Eu não entendi Deixa eu ver É que eu queria ver como é que tava o livro do Minecraft Meu Deus Olha Ele só me mandou Eeeeee Acabou com o Xará Vai, Trevor Empatou comigo Começa É no outro Calma Queria muito ter derrotado o Trevor nessa última De verdade Zolou Não, acho que foi aqui, não foi não? Não Ah, não Ah, foi na magenta Foi na magenta Ah, eu botei pra mim mesmo Você colocou cabeluda? Não, pior que não Ah, não fecharam a porta, hein? Poxa, Trevor Eu acabei de abrir a porta É o T-Sega, Alfi Confia É o T-Sega Pior que parece muito Laranja Por que, Alfi? É a sua cor favorita? Ah, o dedo, mano O louco tem explosão de domínio no dedo É, o dedo não é ruim, não, mano O louco E ele é mó forte Só que eu não sei usar o dedo, mano O dedo Branco Não, branco Não, pera, pera, pera Cinza, cinza Cinza, cinza O cara jogando pra lua Vamos ver o que eu ia pegar Mano, não é forte Não é fraco Não é fraco É mó do Noasta, mano Acabaram com o Charal Descobri o Charal, mano Tá Tô com medo, mano Ah, e lá vem esse expansão de domínio, mano Mas eu não sei utilizar muito bem, tá ligado, mano Vai, podemos ir? Ah, se tivesse o do Gojo aí Ia acabar com todo mundo Ele também ganhou o negócio? Meu Deus O negócio do Gojo é outra dimensão Vou tacar o outro dente 3, 2, 1 e valendo Vou tacar o outro dente Mas o Gojo é mais forte que o que eu tô aqui? Com certeza Sim, 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 muito É, é Mais ou menos Por que que não? Ai, abriu Ah não, 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 não Não dá pra sair Não dá, não dá pra sair Não dá pra sair Ele não é... Mano, ele vai te derrotar Ah não Ele aprendeu Ele aprendeu Eu sobrevi Eu tô vivo, muito pouco, eu tô vivo Foi muito... Ah não O Gojo é do mesmo nível desse dente Eu aprendi a usar Legal O Gojo é do mesmo nível desse dente Pera, sério? Sim Caraca O Sukuna completão é do mesmo nível Nossa, mas tu viu? Eu sobrevi a expansão de domínio dele Eu sobrevi também Só que eu fiquei com 2 de vida Tá ligado? Meu Deus Ah, mas eu não consigo tirar os dedos agora do inventário Eu não consigo tirar os dedos agora do inventário Eu não consigo tirar os dedos Eu não coloquei nenhuma dessas daqui Tá, que tipo de xeringue eu vou pôr agora pro trevo? Nossa, que tipo de biaco eu vou dar, porra Que tipo de... One for all Mano Mano Mano, eu vou pôr uma coisa muito forte aqui, mano Talvez O que? Talvez Fala pra nós, mano Deixa eu ver o que que você colocou Tô zoando Tá, posso ir, gente? Pode, vai, Wolf Ai Vamos ver aí Não é cinza, é cinza, cinza Cinza, cinza Ai, tá Eu te pôr na pontinha do cinza, você foi Ah, de novo a OP, mano Eu não peguei nada de run, eu quero pegar algo de run Vai Nossa, tem que não saber jogar com esse negócio Imagina Oh, o Trevor gosta dessa cor, né, velho? Nossa É que eu não sei, eu atinge o giro e atiro Fica marcando, né? Ah, mano, eu coloquei cabeluda Oh, louco, mas não é ruim não, mano Parece ser mó bom Parece ser mó bom? Legal, é, tá ligado O meu chiquinho E geolho Oi Não, zolei não Não, zolei não, foi no branco Magenta Magenta, já foi Amarelo 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 Acho que o free leva essa, velho Me fala que tem algo de domínio Ah, suzaco De novo, velho, só porque sim Só porque eu tô bravo Ah, mano Oh, o que você acha de derrotar o Trevor? Ah, mano O que foi? É que eu descobri que tem só o Cruel aqui, mano Tem, mano Tem mesmo? Tá Isso aqui é destruir o mapa, treino Vai, podemos ir? Podemos Vai Três Dois Um E valendo Trevor indo pra cima de mim, mano Eu não tenho skill Meu Deus Aqui é forte Não, Trevor Você não é acertado O Trevor é intangível Ah Não, no pé, não Não, o Trevor é intangível Eu não sou Ele deu os gols Ai, não Acabou você O Trevor é intangível Ai, ai, ai Ele agora é intangível, mano Eu acertei É, eu sei que você acertou Ah, o Trevor é intangível Pera, o Wolf era cinza, né Eu sou magento Meu nome é Lau É, deixa eu... Ah, eu tô triste Tá bem intangível Ele era realmente intangível Sei lá, mano Eu tava com um banho E o cara não tava acertando nada Ah, mano, eu vou pôr uma fruta Que eu quero ver Não eu sou homem É que a pelusa, não? Mano, eu vou pôr duas coisas muito boas, mano O cara não pôs? Ah, agora pôs Tá Posso isso, gente? Ó, D Cadê meu arco, mano? Marisone Amarelo Amarelo Ele pegou outra coisa de domínio Ah, de novo o dedo, mano Ih, vai tá Não vai esperar alguma coisa Nossa, pior que acho que não vai mesmo, vai É quantos minutos? Dois Ih, não lembro Eu acho que é dois Vai ter que abrir pra testar Nossa Nossa Mano Trevo Mano, eu não sei se isso é sorte ou se isso é azar, mano Eu tô acertando a beirada da... Meu Deus, mano Vai, Trevinho Acertou branco só, mano Vai outro Ah, tá Amarelo Mas eu já fui no amarelo A flecha do Trevor Ele mira Ah, não Acabou o efeito O Trevor tá da cara muito lenta, mano Ele tá da cara assim Tá pra acabar com o Trevor, mano A flecha do Trevor vai em câmera lenta, tá ligado? Ele mira pra um lado Branco 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 Tá difícil Isolou Isolou Branco Branco Isolou Essa nem chegou Laranja Mas tem uma que nem chegou Ele deu risadinha, né É boa, mano Nossa, o cara mandou a real aqui, mano Mas qual que é a espada? É... É o Hack Dermamento Oh, o Trevor Branco Mas Hack Dermamento Mas não é o modo Não é o modo? É o modo Ah, mas tem os poderes da Gura Ah, mas tem os poderes da Gura Em breve, é? Não tem a Gura? Tem mulher da Gura Branco Vou ter que pegar os poderes dela Beleza Isolou Isolou Calma, eu tô certo Amarelo Pera, não tem Eu já fui no amarelo Nada Amarelo Agura é agouro? Não, a Gura é a Gura, mano Não tem o poder da Gura Amarelo Aguda, gerando Pera, não tem nenhum poder da Gura Isolou Não, pesquisa lá, Alfin Como assim? Pesquisa lá pra você ver Gura Sério? Não é possível Não tem Não tem Vou ter que de Hack Dermamento e... Pega essa daqui, então Pega, sei lá, uma outra fruta Tá ligado? Pra compensar A Gura, então, né? Pega a Tori, Tori Pode ser Pega a Gura Vai do Anel Basta aqui de novo Que você não acertou nada Eu sei Não, né? Gente, mas Vocês querem afastar um pouquinho? Porque eu acho que... Magenta, será? Magenta É, que você vai destruir o mapa, né? Vou Vamos ver Vamos falar 100% Gente, deixa eu falar pra vocês Que meu domínio não voltou ainda Nossa, ainda não Passou um monte de tempo Falta um pouco ainda Quer trocar? Não, vai Vou na espada mesmo Vai Vamos pra longe Vai bem pra longe Pode ir, vai 3 2 Coisa e valendo Meu Deus O cara mandou um Elthor aqui, mano Não foi um Elthor Foi um... Nossa Me acertou daqui o negócio Me acertou de muito longe, mano Nossa, a chuva do Trevor O céu é né, o Trevor? Salve Eu acabei de cair na água Eu vou tentar tudo, vai Acabou Fui sólado Fui sólado Ai, mas eu também tenho o furo Ah, não vai O que tá acontecendo, velho? Tudo... Todo... Todo zoado É, a fruta do trem Mano, minha... Mano Vou ser derrotado Porque eu fui pular na água Nossa, eu não acredito Ah, entendi Não acredito que você morreu pra água, mano Meu Deus Tá, esse poder é um pouco forte Até morreu Até morreu É, é com isso que eu vou finalizar o vídeo, mano Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal E também ativa o sininho, tá bom? Até o próximo vídeo Amo vocês Tchau E NEEEU